Eu sempre achei que toda história era assim sem jamais mudar Nunca sequer pensei que tem como transformar Canto uma canção que eu mesma fiz E batalho por um final feliz E eu transformo assim Tragédia em fantasia, enfim Ei, ei, ei Você pode ser herói Oh, oh, oh Me dê a mão, vamos nós Vem comigo, vem Seja a lenda que nasceu pra ser E seja a lenda que nasceu pra ser Oh, 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 oh E seja a lenda que nasceu pra ser Um dia o medo me paralisou Eu deixei e ele dominou Olhe pra mim, eu vou voar Não há tristeza em perno Com amigos com quem vou contar Vem comigo, vem Seja a lenda que nasceu pra ser E 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 seja a lenda que nasceu pra ser